Já de volta do nosso comercial, e agora vamos conversar então com a nossa pediatra, pediatra do programa da Tamires, ela já veio várias vezes aqui, vocês que estão aí assistindo a gente, vocês que acompanham a carreira dessa pediatra, porque ela está lá no Instagram, ela vai postando tudo, ela vai deixando mensagens, é um espetáculo. Eu, as minhas netas já, a mais nova tem 13 anos, então, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto porque eu sou uma apaixonada por criança, como eu falei para vocês, e ela tem um fofo, uma graça, aquele menino lá, é tudo de bom a gente olhar para ele assim, ele tem uma carinha de peralta, não sei se é, mas enfim, eu acompanho a vida dele também. Boa noite, doutora. Oi, Tamires, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, realmente, ele tem uma carinha de bagunceiro, mas não é não, é só a carinha. Qual o nome dele? O nome dele é Theo, e foi com ele que eu aprendi muita coisa de pediatria na vida real. Lá no meu Instagram, além de informação prática para o dia a dia... Foi informando e na prática também. Exatamente, além de informação prática para o dia a dia, eu gosto muito de postar a minha vida real mesmo, porque você olha no livro, é de um jeito, você vai lá para o paciente e fala, é de um jeito, mas você botando em prática ali, no dia a dia, quando o bebê chora, quando ele tem febre, quando você vai pôr para dormir e não dorme, quando chora, quando briga com o berço, ou quando só quer dormir no colo da mãe, então a vida real, ela tem uma coisa diferente, né? Claro que tem, mas é bem assim mesmo. E aquele momento que você está assim, exausta, cansada do dia a dia, daí você vai fazer o bebê para dormir, ele dormiu. Daí você sai pantera cor de rosa do quarto. Exatamente. A hora que você chega na porta, ele... Ele acorda, exatamente. Não é assim? Mas sabe o que acontece, Tamires? O dia a dia do pediatra é a puericultura, que são as consultas de rotina, certo? E essa consulta, ela envolve um monte de coisa, envolve falar de sono também. Sim, claro. Esses dias fizeram uma pergunta para mim, por que eu falava tanto de sono? E eu refleti de uma maneira diferente. A alimentação do bebê é diferente, o comportamento do bebê é diferente, as vacinas são diferentes. E por que o sono não seria diferente e ninguém fala disso afinal, né? Então hoje eu decidi vir aqui para você para a gente dar algumas dicas, práticas mesmo, de como lidar com o sono do bebê no primeiro ano de vida. E por que no primeiro ano de vida? Porque o sono do bebê, ele é muito diferente do nosso sono. E ninguém fala disso, não é comentado. Então a mamãe fica lá, os nove meses, gesta o bebê, de repente o bebê nasce. As situações menores, as pessoas não falam. Exatamente, isso passa desapercebido, porque parece uma coisa tão comum, que na verdade não é. E falta uma explicação do que está acontecendo. Mas aí eu pego aquela mamãe que já vem cansada, porque são nove meses de gestação, ela já vem cheia de expectativa, e de repente esse bebezinho dela acabou de nascer, só quer ficar no colo, só quer o peito, e simplesmente parece que não dorme. Ou que dorme o dia inteiro e acorda a noite toda. E aí ninguém explica. O que aconteceu? Eu tive assim, a minha segunda filha foi. Exatamente. Dormia o dia todo, a noite. A noite ficava acordado, e aí todo mundo começa a se preocupar quando a situação já está acontecendo. Mas então, o que é tão importante nesse primeiro ano de vida? Entender que o sono do bebê não é igual o nosso sono. Nós adultos temos um ciclo de sono que já é um sono mais prolongado, um ciclo de dia e de noite. Já o bebê não. O bebê recém-nascido, não é que ele não sabe dormir à noite, é que ele não sabe o que é noite. E nem o que é dia. E nem o que é dia. Ele é imaturo. O que significa isso? Um monte de hormônios que controlam o nosso sono no bebê ainda é muito delicado, ainda é imaturo. E está tudo bem. Então, estranho seria um recém-nascido que dorme a noite toda e fica acordado o dia todo. Isso tem problema? Não tem. O que tem problema é não entender o que esperar do meu bebê recém-nascido. É claro, conforme o bebê vai crescendo, Tamires, nós temos um momento que é chamado de esterogestação. Que são os primeiros três meses de vida de um bebê onde ele literalmente ainda não sabe que ele nasceu. Ele está passando por uma transição. Então, chega lá para mim no consultório uma mãe e um pai que estão acabados. E eles me falam assim, doutora, o fulaninho só dorme se for em cima da minha barriga. Só dorme no meu colo. O que é que eu vou fazer? Só dorme no meu peito. E a família que não entende pensa que aquilo é um problema. Poxa vida, esse bebê eu vou pôr no berço e ele acorda? Deve ter. Coloca no meu corpo, dorme. Dorme. Aí põe no berço. A minha mãe, a minha vizinha, a minha avó falou que o berço tem espinhos. Mas não é assim. O que acontece é que nessa fase inicial de esterogestação, o bebê, simplesmente como ele não entendeu ainda que saiu pra fora da barriga da mãe, tudo que lembra o útero materno acalma o bebê. Tudo. Então, primeira dica pra vocês. Tem todo sentido. Como eu vou fazer pra pegar o meu bebê dormindo, que lugar que lembra mais o útero materno do que o colo da mãe? É verdade. Não faz sentido? Todo sentido. Então, primeira dica prática, pessoal, anotem aí. Como que eu vou fazer pro meu bebê que tá deitadinho no meu colo e ir pro berço e não reclamar tanto? Primeira coisa, colocar devagarzinho. Pensem, quando você tá com ele aninhado e você coloca ele de uma vez no berço, ele tem a sensação de que tá sendo largado. Sim, tá voando. Exatamente. E aí o bebê chora, se assusta, né? Se assusta, chora e acorda. É o berço que tem espinho, pessoal? Não. É simplesmente um comportamento esperado do meu bebê. Então, como que eu oriento as minhas mães na prática? O bebê tá bem grudadinho em você, vá deitando junto com o bebê no berço. Não coloque o bebê de uma vez. Mas cuia pra você não cair em cima dele. Pelo amor de Deus, não vai cair em cima do bebê. A gente já viu muitas cenas dessas, né? Pode acontecer, pode acontecer. Então, com muita cautela, vá colocando o bebê no berço. Sempre comece das pernas pra cabeça. Nunca coloque a cabeça primeiro e solte. Ele vai assustar. Isso. Tem até uma dica que eu utilizo que você pode pegar, claro, não é pra pôr no colchão. Pega aquele travesseiro fininho e coloque entre você e o bebê e você vai soltando o seu bebê delicadamente até você soltar a mão da cabeça dele. Você pega essa mão, põe assim entre você e ele e vai descolando devagar. Não precisa jogar o bebê de uma vez como se fosse um paraquedas dentro do berço. e se o bebê reclamar e o bebê precisar de colo, um bebê recém-nascido é extremamente normal. De maneira gentil, a gente passa a colocar no nosso bebê que ele saiu, que ele é um diferente da mãe dele e isso não precisa. Pra isso, você não precisa deixar o bebê chorando. Já ouvi dessas várias vezes. Deixa esse bebê lá dentro do berço chorando, senão ele vai ficar mal acostumado. Quem nunca ouviu isso? É o que a gente mais ouve. Não é? E não é, gente. Fica manhoso. Fica manhoso. Um bebê de dois meses que pede pelo colo da mãe, isso é extremamente normal. E é por isso a segunda dica que eu dou pras minhas mães. Se esse momento é um momento de transição e um momento que eu preciso ter gentileza, é claro que o bebê vai solicitar mais a presença dos pais. Então, ele acordar de hora em hora pra mamar o peito, assim como ele dormir, isso depende muito de cada criança. No consultório, eu vou ver o desenvolvimento, o peso, vou orientar o aleitamento, que também o aleitamento materno é livre demanda, ou seja, quem manda é o bebê, mas entender que um bebê recém-nascido pede pelos pais é comum. Não é que ele trocou o dia pela noite, é que ele simplesmente é programado pra isso. Dormir no colo também é normal. E aí a segunda dica, sempre que o bebê descansar, dormir, descanse também. Não vai trabalhar. É claro, que na vida real tem família que precisa. Eu também fiz várias vezes. Se você não tem quem faz, você vai fazer. Lavar a fraldinha, vai adiantar uma comida. Não tem, é inevitável. Exatamente. Passar roupa. Mas você tem que se programar pra esse momento. Por quê? Pra eu ter um bebê bem saudável, eu preciso que uma mãe e um pai esteja saudável também. Tamires, você sabia que a privação de sono antigamente era utilizada como método de tortura? Nossa. Sim. Os prisioneiros antigos, eles eram, construíam salas pequenas. As salas eram assim, micro salas onde só cabia uma pessoa de pé. E essa pessoa tinha que permanecer com os braços embaixo. Então, essa pessoa não conseguia nem levantar os braços. Era tipo um pilar que era uma sala. E ali a pessoa permanecia por meses até ela ou falar assumir um crime. Enfim, qualquer coisa. Era um método de tortura. Então, a privação de sono é um método de tortura. E quando eu tenho uma mãe e um pai de um bebê recém-nascido, como eles não sabiam de como o bebê vai se comportar, eles acabam não se programando. E aí que entra a rede de apoio. Segunda dica que eu falei. Mamães, quando o bebê dormir, tentem descansar também. A louça pode esperar. A fralda pode esperar. Eu sei que tem necessidades da vida real, mas tenham programação. Uma rede de apoio são pessoas que você possa contar. E para que você precisa dessa pessoa? Para segurar um bebê que terminou de mamar, para a mamãe conseguir tomar um banho. Certo? Ah, mas doutora, aqui na minha cidade só tem eu, meu bebê e meu marido. Uma rede de apoio, Tamires, o que não importa a quantidade de pessoas, mas sim com que cada pessoa saiba qual é a sua função. Eu sempre dou o exemplo da rede de apoio de um pai e de uma mãe. A mamãe acorda de madrugada, o bebê pede peito, a mamãe dá peito. O papai segura o bebê para arrotar, a mamãe vai no banheiro, faz xixi, toma uma água, tem um tempo para respirar, volta e todo mundo dorme. A rede de apoio importante é uma rede de apoio que contém a pessoas que saibam a sua função. E assim, a mamãe consegue descansar e o bebê também. Então, a minha segunda dica é para todas as mães que eu dou. O bebê descansou, não importa a hora, descanse também. Por quê? Porque esse bebê vai precisar de você daqui a pouco. E ele vai precisar de você descansada. É cansativo. É cansativo. Por quê? A gente não está habituado a isso. Como eu disse, o nosso ciclo de sono é um ciclo de 12 em 12 horas. Nós estamos acostumados a dormir e acordar, dormir à noite e acordar durante o dia. Mas como o bebê é esperado que ele não seja assim, muitos pais me procuram pensando que isso é doença. E é simplesmente uma falta de conhecimento da situação e uma falta de expectativa. Então, falta... A família tem muita expectativa em cima daquele bebê e o bebê não pode dar isso. Eu tenho um bebê recém-nascido que ele simplesmente não consegue me oferecer uma noite inteira de sono sem me solicitar. Porque é esperado da idade. Mas o jeito que a gente se comporta e que a gente entende a necessidade do nosso filho muda. Você concorda comigo? Claro que sim. Se você entende que isso é normal, você não vai mais ficar surtando. Meu Deus, meu filho tem algum problema. Não é? Mas falta muita informação. Falta conhecimento nessa área. Então, mais uma dica para vocês. Que isso também, meu Deus do céu, esse daí é... Olha, top 10 no consultório. Doutora, o meu bebê toda vez que dorme, pede por mim. Então, ele dorme, ele precisa que eu esteja presente. E quando ele acorda, tudo de novo. Eu tenho que estar lá. Isso é mais para bebês maiores, em torno de 6 a 9 meses. O que acontece aí, pessoal? Todo mundo, nós adultos também, nós temos o nosso ritual antes de dormir. Não sei o de vocês, mas o meu é assim. Eu não consigo deitar e dormir se eu não tiver recém tomado banho. Eu não consigo. É um costume meu. Eu também. Então, por exemplo, eu cheguei em casa às 7 horas, tomei um banho, mas aí eu vou dormir às 9. Eu preciso tomar outro banho. Mesmo que eu não tenha... Eu é banho e cama. Banho e cama. Exatamente. Então, isso é um ritual. Um ritual que você criou. Que você dorme bem também. E que você dorme bem também. E com os bebês, não é diferente. O bebê também precisa de um ritual. E o que significa esse ritual? São uma sequência de ações que trazem segurança para o meu bebê. E por que que um bebê precisa de segurança? Lembra os homens das cavernas? Que são os nossos ancestrais? Um bebezinho recém-nascido precisa se sentir seguro. Por quê? Lá na caverna, tudo era uma ameaça. Certo? Sim. Então, olhar para o lado era uma ameaça. O escuro total da caverna era uma ameaça. Os animais na floresta, na selva, enfim, onde eles estavam, também é uma ameaça. Então, nesse tempo, o bebê precisava despertar e só conseguia voltar a dormir se sentindo seguro. E o que que significa esse ritual? Uma sequência de ações que trazem segurança para o meu bebê. Quando ele sente segurança no próximo passo, ele simplesmente olha para o lado e dorme. Então, a minha terceira dica é desde sempre adotem um certo ritual pré-sono para os seus bebês. Não precisa ser nada rigoroso. As pessoas ouvem eu falando assim, ritual, rotina, ritual, rotina, pensam que é alguma coisa engessada, igual o do sargento, né? Meu Deus, oito horas, tem que estar em casa porque é a hora do ritual. Mas não é assim. Esse ritual é uma sequência que traz segurança. Não precisa ser rigoroso. só precisa mostrar para o bebê que ele pode deitar e dormir porque ele conhece o próximo passo. Então, a terceira dica que eu dou para vocês é adotem uma certa rotina pré-sono. Rotina pré-sono, higiene do sono, enfim, tem vários nomes aí na internet está na moda falar de sono de bebê, né? Hoje, todo mundo fala de sono de bebê, mas tenham cuidado com o que vocês leem na internet. Isso é verdade. Muito cuidado, tem muita informação errada. É muita informação errada, exatamente. Muita informação pintada, florida, colorida com foto, que chama a atenção, mas tomem nota de verdade do que realmente é importante. Procurem embasamento do que estão falando porque está na moda mesmo. Então, mais um dos meus conselhos é adotem essa higiene, higiene de sono, rotina de sono, enfim, que vai ajudar muito. De uma parente minha, com o primeiro bebezinho, ela chorava mais que a criança. Desespero mesmo de ligar para o meio mundo para saber o que estava acontecendo com essa criança. a criança chorava tanto, né? É isso que ela fala. Eu lembro que, nossa, minha neta mais velha já está com 15 anos, né? E a mais nova tem 13 anos. Eu lembro que a minha mãe, quando a minha filha nasceu, que ela já está com 45 anos, ela chorava muito. Então, a minha mãe, né? A senhora já, com certa idade, ela falava assim, vamos dar banho. Vamos dar banho. E ela adotava 5 horas da tarde para o bebê tomar banho. E daí dava o banho no bebê e daí já logo em seguida a mamada. Aquele bebê dormia, que era uma benção. Por isso que nós falamos do nosso banho, já deitar para dormir. Então, nós temos que nos organizar com os horários, tanto para nós, para a nossa vida e também para os bebês. Bom, não sei se está certo, doutora, mas era mais ou menos assim. Sim, tanto que está certo que funcionava, né? Funcionou. Funcionava. É uma certa rotina que faz o meu bebê virar para o lado e dormir com segurança. Pois é. Quando eu abri o programa, eu falei que nós iríamos falar da alimentação também para o bebê. Porque tem bebês que é amamentado 5, 6 meses, 1 ano, tem bebê que mama há 2 anos, 3 anos e assim por diante. Porque tem bebês que a mamãe está sentada lá almoçando, jantando, ele chega lá, tira o seio da mãe para fora, dá uma mamadinha e sai, né? Então, eu acho um barato isso, mas eu já vi isso acontecer. O desmame, né? Já, a mãe já faz o desmame. E as papinhas? Já é introduzida no ato? É leite? O que é que dá daí? Então assim, introdução alimentar, eu poderia passar dias e terços falando disso com vocês aqui. A introdução alimentar, eu costumo falar que ela é um evento, é um marco, né? Quando o pai e a mãe engravidam, eles têm em mente algumas expectativas em relação ao bebê. Então, a mamãe tem a expectativa de amamentar, de dar o peito, o papai tem a expectativa de aprender a trocar a fralda, dar o banho, dar o banho. Eles, ambos, a família no geral, tem a expectativa da primeira refeição. A primeira refeição é um evento, sabe? Desde os quatro meses, o pessoal já chega no consultório, ai, a minha avó quer dar tal coisa, porque ele tá olhando, ele tá com vontade, quando que eu vou poder dar comida pra ele? Então, é um evento, né? Realmente, todo mundo espera. E, qual a importância de uma introdução alimentar bem sucedida? Quando a gente fala em ensinar a comer, Tamires, eu, principalmente, priorizo muito isso no meu dia a dia. Ensinar a comer uma criança, hoje, com seis meses e sinais de prontidão, é um processo que a médio e longo prazo vai me prevenir, vai me evitar vários problemas. Então, eu tenho crianças que começaram a introdução alimentar ou fora da hora, ou de maneira errada, ou sem orientações adequadas, sem suplementação, e hoje são crianças obesas, hipertensa, colesterol alto, que apresentam alterações. Isso não dá em crianças. Isso, exatamente. Dá muito que apresentam problemas na hora de fazer cocô. Então, tem cocô duro, tem cocô mole, tem dor na barriga. É um choro só porque não consegue também fazer cocô. Exatamente. Tem criança com baixo peso, tem criança acima do peso. E aí, eu vou investigar mais a fundo e não é um problema único. É um fator, vários fatores que se culminaram e resultaram naquele problemão. Certo? Então, vou dar um exemplo pra você. A introdução alimentar atualmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria é orientada a que se inicie por volta dos seis meses com sinais de prontidão. Então, é por acaso aqueles seis meses? Não. Um desenvolvimento normal, a gente espera que uma criança de seis meses consiga me dar alguns sinais pra que ela possa começar a se alimentar sem correr riscos. Riscos de engasgo, riscos de problemas gástricos. Então, o sinal de prontidão mais importante é perder aquela língua protusa. Já viu um bebezinho mais novo que tem aquela linguona pendurada? Quando o bebê perde aquela língua pendurada, então diminui o risco de engasgo, o bebê consegue sustentar o eixo central do corpo. Então, não é mais aquele bebê recém-nascido que senta assim. Já é um bebê que consegue se firmar. Ele não precisa necessariamente sentar sem apoio, mas ele precisa ter uma sustentação do eixo central do corpinho dele pra que a gente comece essa introdução alimentar sem risco de engasgo. Além disso, você sabia disso? Isso é nova, quase ninguém comenta. Com seis meses, um desenvolvimento normal é esperado que o meu estômago e o meu intestino comecem a produzir enzimas digestivas que vão conseguir quebrar outros tipos de alimentos que não o leite materno. Olha só que bacana, essa eu não sabia. Então, a aceitação é muito melhor. Então, aqueles seis meses, pessoal, não é por acaso. Tem um por trás dele. E também não é só os seis meses que eu levo em consideração. Além dos seis meses, eu preciso dos sinais de que o meu bebê tenha um desenvolvimento neurológico pronto pra comer. E quando a gente inicia essa introdução alimentar, a gente não começa pelo rumo, né? Tem uma sequência. Então, a gente sempre orienta papas amassadas, nunca batidas no liquidificador, uma alimentação natural, mais grossinha, né? Exatamente. E aí vai o primeiro erro, assim, do dia a dia que atrapalhe muito a minha vida lá na frente e a vida dos meus pequenos. Quando começa a se alimentar, a primeira coisa que a vizinha, que a avó, que a tia fala é, ai, dá um suquinho de laranja lima. E nesse ponto, eu sou bem, bem rigorosa. Oriento que não seja dado nenhuma bebida doce pros meus bebês. Antes de um ano, nenhuma. Depois de dois anos... Não, mel só depois de um ano. Bebidas doces. Então, antes de um ano, nunca, nunca. E antes de dois anos, só se extremamente necessário. E o porquê disso? Quando eu tenho um bebê que nunca bebeu nada, só o leite materno, o único gosto que ele tem na boca é do leite. Quando você começa a dar a introdução e você oferece o suco, esse bebê começa a tomar o suco e passa a negar a água. Por quê? Porque a água não é gostosa igual o suco. Certo? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. E o que eu preciso é que esse bebê coma a fruta e tome a água. Por quê? Quando eu como a fruta, eu como a fibra da fruta junto. A fibra vai me ajudar a fazer cocô bem. Eu preciso de uma saúde intestinal boa. Verdade. Certo? Outra coisa. Quando o meu bebê toma suco, ele tem a falsa sensação de saciedade. Toma você um litro de suco de uma vez. Estufa, não estufa? Mas aquilo logo esvazia. Mesmo sentindo saciado, você não tem os nutrientes adequados. Então, a criança come menos do que ela precisaria de fato. Certo? Então, primeira coisa, evitar suco. Suco antes de um ano, proibido. Antes de dois anos, só se necessário. Dá fruta e toma água. Outra coisa muito importante na introdução alimentar. Muito mesmo que tem falha. Tem falha na vida real, tem falha pela rotina, pela correria. O exemplo, Tamires. O exemplo é super importante. Pessoal, primeira coisa que eu falo pras minhas famílias. Tem copo que cola na mesa, tem colher que muda de cor com a temperatura, tem pratinho que roda, pratinho 360 e não derruba a comida no chão. Tem muita coisa. babador, tem um monte de coisa. A única coisa que eu oriento a comprar, um cadeirão de alimentação. Por que o cadeirão de alimentação? Ele é firme, ele é fixo, o bebê não cai, então o bebê fica bem confortável e o bebê vem com a família pra mesa. Sabe qual é a primeira forma que um bebê faz pra aprender a comer? Ele vê, pessoal. Então, o bebê aprende a comer com exemplo. Então, eu falo assim pras mães e pros pais, não vão sentar na mesa pra jantar uma pizza e querer que o bebê come mandioquinha e carne macetada. Ele não vai. Ele vai querer comer aquilo que você está comendo. Ele vai querer, exatamente. Estou falando que vai ser proibido pro resto da vida? Não estou falando. Mas o que eu quero com isso? Eu quero ensinar uma criança a comer bem. O que ela precisa comer? Ela vai se habituar. Os primeiros meses da introdução alimentar é uma amostra. A criança, ela está experimentando. E aquilo vai editar o resto da vida dela. Não vai poder comer pizza? Vai. Mas quando sentar pra almoçar, ele vai querer almoçar. Porque foi ensinado. Então, o exemplo é muito importante. Eu digo que a chave principal pra uma introdução alimentar de sucesso é sentar na mesa com a criança e dar exemplo. Tanto que eu falo assim pras famílias. sentem não para dar comida pro seu filho. Sentem para comer com ele. Eu falo assim às vezes pega o mesmo prato que você está comendo um pra você e um pro seu bebê. Ele vai olhar e vai falar minha mãe está comendo eu vou comer também. Então pode, né? Está seguro. Isso é coisa que a gente não pensa no dia a dia. É verdade. Principalmente legumes bem cozidinhos. Exatamente. Exatamente. Lá na minha casa também diz eu mesma passo por isso. Meu marido que não come tomate quer que a criança coma tomate. Um dia peguei ele com tomatinho cereja na boca ele pôs o tomate e guspiu do lado. Eu falei não é possível não é possível mas graças a Deus eu falo da minha família porque eu posso falar abertamente, né? O meu bebê hoje está com dois anos e meio e passo a passo briguei com o vô briguei com o vó briguei com o tio pus limites mas hoje meu filho senta na mesa e come come arroz come feijão come brócolis come couve rúcula Ai que delícia Come rúcula tem dois anos e meio e come rúcula mas é porque foi ensinado foi ensinado Então Uma introdução alimentar de sucesso vai me trazer muitos bons frutos no futuro Principal problema de saúde nas minhas crianças que comem mal constipação Ai verdade cocô duro cocô duro chega pra mim com 5 a 10 anos com problema de cocô duro sofrendo bullying na escola porque tem cheirinho de cocô porque não consegue fazer cocô com dor abdominal horrorosa com famílias preocupadas porque já fizeram de tudo e nada resolveu ai eu sento e vou lá na história o que que essa criança come ai eu sempre dei leite mingau de leite com bolacha de maisena é o que dão bastante exatamente então assim faltou uma orientação e faltou acompanhar a introdução alimentar bem de sucesso ela é uma introdução que começa no primeiro dia dos 6 meses com sinais de prontidão viu gente a dica é importante agora eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar então ai mais mensagens para as mamães de primeira viagem é tão gostoso receber a doutora a doutora Helen aqui em casa porque no nosso estúdio porque ela sempre está passando assuntos importantes mas de uma importância gente olha que é indispensável na vida de qualquer casal que é os cuidados com seu bebê fique à vontade doutora então pessoal de ambos os temas que eu comentei hoje com vocês que eu gostaria de deixar a minha mensagem final tanto pro sono quanto pra alimentação o mais importante é ter orientação busquem orientação as consultas com o pediatra elas não servem só pra medir e pesar vou falar bem a verdade pra vocês o meu medir e pesar ele fica nos últimos minutos da minha consulta a consulta com o pediatra é pra orientação no começo quando você precisa conhecer o seu bebê você tem que ter informação de qualidade pra você saber o que você vai oferecer pra ele certo um bebê que ainda não fala um bebê que só chora um bebê que não consegue se expressar de maneira tão simbólica como nós adultos eles precisam ter junto deles um adulto que os entenda e a gente só consegue fazer isso por meio de orientação então busque a informação de qualidade a rede social tá aí ela é uma ótima aliada nossa eu uso instagram eu uso whatsapp eu uso material escrito uso pdf mas procurem saber o que vocês estão se baseando na internet porque tem muita informação boa mas tem muita informação ruim também busquem informação se é esse o meu recado de hoje é procurem informação de qualidade o teu endereço no instagram o meu perfil do instagram é elencunha pede p-e-d no final elencunha meu perfil lá lá é como se fosse o meu diário lá eu deixo tudo anotado pras minhas mães buscarem como se fosse um manual de pesquisa mesmo e a verdade gente é um espetáculo que jesus te abençoe doutora amém minha querida a todos nós obrigada amo estar aqui amo falar de criança amo falar de pediatria do dia a dia essa pediatria fácil de entender né que é fácil de palpar pra gente realmente conseguir ajudar os nossos crianças pra que todo mundo tenha um futuro no mínimo saudável que jesus te abençoe amém muito obrigada eu que agradeço eu vou para o comercial e volto já já na minha cozinha a gente me 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 Obrigado.